Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver o Pure, que é um projeto bem legal aí, que o pessoal do Yahoo chegou com ele muito recentemente, é o Pure, ele é puro, ele é simples, ele é um conjunto de módulos CSS responsivo para usar em qualquer projeto web, ele tem esses diversos módulos aqui, é possível usar todos os módulos juntos ou alguns dos módulos, afinal de contas são módulos, então a gente pode selecionar e quais a gente vai usar dependendo da necessidade do projeto. No total, usando tudo, ele tem 5.7K minificado e resipado e a gente vai ver aqui que ele foi feito com design minimalista flat, que é a tendência que está aí, então até quando eu não sei, não sei se é uma coisa da moda ou se não é, mas ele está usando um design flat aí. Então ele foi feito com mobile em mente, então a gente vai poder usar ele em projetos responsivos tranquilamente e ele também foi feito pensando em facilidade de o estender. Ele é feito usando as técnicas aqui do SMAX, não sei se vocês conhecem o SMAX, vale muito a pena, vocês darem uma olhada aí depois. Eu mesmo já adquiri o SMAX há algum tempo, só que foi mais a título de curiosidade para ver como é que era, etc. E agora com essa chegada do Pure aí, sendo um projeto Yahoo, com certeza vou reler, com certeza vou prestar mais atenção no SMAX também, né? Então, vamos começar, vamos começar aqui, vamos ver a base, a base do Pure, né? Então, há uma coisa muito importante aqui, ele foi feito em cima do normalize CSS, que já é um projeto que dispensa apresentações, né? Já é tradicionalíssimo na web e recomendadíssimo também. Então, olha só, aqui dá para a gente ver a parte de tipografia dele, olha só que legal. Aqui temos os títulos, como eles se apresentam, por padrão. Aqui temos listas, lista ordenada, não ordenada, né? Temos aqui, blockcodes, como é que ficam, fica bem interessante, fica bem legal. Abreviações, endereços, ficam bem legais também, né? O padrão aqui é bem legal. Temos aqui alguns estilos inline, né? Muita coisa legal que dá para a gente fazer. E ele renderiza certinho, né? Olha que legal. Um mark, um superior, inferior, vários estilos inline aí para a gente mexer, né? Uma das coisas mais poderosas dele, com certeza, é ser o grid, né? E ele é tranquilo de usar também. Tem aqui uma classe PureG, que é um elemento que tem que ser um elemento wrapper, né? Um elemento que vai conter as chamadas unidades desse grid, que é usado a letrinha U com algum número. Por exemplo, a gente vai usar o Pure, aí vai ter o U, indicando que é uma unidade, né? E deve estar dentro do PureG, e aqui ele trabalha com proporções. Isso aqui, por exemplo, é uma parte de duas, ou seja, 50%. Entendeu? Aqui, ó, PureU, um 5, uma parte de 5, entendeu? É bem tranquilo. Aqui, por exemplo, ele está fazendo três colunas. Então, ó, tem esse PureG aqui, e aqui ele vai usar um 3, um 3, e um 3. Cada um deles ocupando um terço do total, né? Bem tranquilinho. Para se usar responsivamente, um grid responsivo, a gente simplesmente vai usar PureGR, que, né, põe esse Rzinho aqui na frente, e usa de igual maneira aqui, né? Aqui ele faz o comparativo, a única coisa que se altera por o Rzinho aqui, que ele já se torna responsivo automaticamente, né? E a mesma coisa, ó, PureUI, é um 3, um 3, um 3, né? Um terço do total. E que total é esse? Não importa que total é esse. Quando a gente trabalha com um webdesigner responsivo, tem que parar de pensar no negócio de total. Tem que começar a pensar na proporção dos elementos, da relação dos elementos uns com os outros, entendeu? Então, não importa, é um terço daquela largura ali. Então, como a gente pode ver aqui, ó, ele tem já umas media carries aí legais para desktop, tablet, etc, né? Que, que... desktop, landscape, tablet, etc. Claro, dá para a gente adicionar ou modificar aí a nosso bel prazer. Os elementos, quando a viewport está abaixo de 7,67, eles já ocupam 100%, mas esse é um valor configurável, né? Depende de cada projeto. Então, ele ajusta a imagem, dá para trabalhar com quantas colunas a gente quiser, enfim, né? Aí, ó, aqui ele mesmo já mostra, ó. Deixa eu abrir, deixa eu inspecionar aqui com o DevTools, que vai dar para a gente ver melhor. Olha só, aqui está o container, né? PureGR, pode ver que ele está usando um responsivo aqui, né? E, olha só que legal, aqui ele está usando, ó, um 2, ou seja, a metade. O outro, um 2 também. Um 2 e um 2, então, desocupando a metade, tá vendo? Aqui ele já fez diferente, ó. Aqui só tem um que ocupa 1, quando ele não usa nenhum, né? Aqui é o 1, ele quis pegar tudo. Essa outra classe aqui é só para centralizar o texto, não importa. Mas olha que legal que ele fez aqui, ó. 2, 5 e 3, 5. Ele pegou 2 quintos nessa primeira e 3 quintos na outra, né? Então, pode ver que a gente pode misturar as proporções também. Aqui em cima ele usou 1 de 2, aqui ele já usou 2 de 5, 3 de 5. Então, ele é bem inteligente aí para prever isso também. Então, é um grid bem legal. Ele mesmo fala, e por ser módulos, né? Serem módulos CSS, é possível a gente usar só esse grid se a gente fizer um projeto, né? Pegando, inclusive, de CDN. Então, é bem tranquilo. Vamos de Forms, então. Olha só que legal. Ele já tem esses estilos bem interessantes para Forms. E esse negócio de Flat, né? Eu não sei se eu gosto ainda, mas ele é Flat. Então, tá aí como se parecem os botões dele. Olha aí. Uma marcação tranquila, tranquila, sem nenhum mistério, sem nenhum segredo. Temos aí um formulário todo na vertical, né? Bem legal também. Temos um formulário alinhado que é bem interessante também. Olha só, fica bem legal, né? E temos aqui colocado em multi-colunas, né? Etc. Temos os inputs agrupados, que está sendo muito usado atualmente também. Temos aqui tamanhos diferentes para os inputs, né? Só usar as classeszinhas lá. Temos eles juntinhos também, se for o caso. Um required, né? Já usando aqui de HTML5, disable. Enfim. Aqui temos algumas opções de formulários. Vamos passar para os botões aqui. Que é aquele negócio que eu já falei, né? É um minimalista flat. Olha só. É para projetos de Snipe. Lembrando que esse é o padrão. E ele já é feito para que se possa estendê-lo, né? Então, vamos só dar uma olhada no padrão. Aqui já é um botãozinho, já é um call to action mais evidente, né? Ele já tem estilos aqui para diferentes ações, vamos dizer assim, que podem acontecer. Eu já tenho uma coisa pré-configurada aqui. Alguns tamanhos, né? Cinco tamanhos aí para a gente brincar à vontade. E dá para a gente colocar íconezinhos também. Aqui pegando um pouco de tabela, né? Está aí uma tabela padrão. Só que aí a gente pode pôr ela com bordinho. A gente pode pôr ela com bordas horizontais. Tem uma listrada aí, né? Uma tabela listrada. Que aí a gente coloca uma classezinha, né? E por aí vai. Chegando aqui aos menus, tem esse menu horizontal, né? Marcação simplíssima. Tem aqui o menu com o titulozinho aqui do lado, né? Pode ver. Como se fosse, sei lá, uma marca, alguma coisa assim. O vertical, bem legal, bem interessante. Temos aqui com o drop-down. Vários níveis, inclusive. E itens desabilitados também. Pode ver que ele sequer interage. E um padrãozinho aqui para uma paginação, né? Que é bem legal. Tá? Agora, olha só. Aqui ele indica que a gente pode pegar pelo CDM. Ou, ele chama de roll-up aqui, mas é, enfim. É só o pacotinho dos módulos que a gente pode usar. Então, a gente pegando aqui um responsivo 3.84, né? Já zipado e não responsivo 3.62. Independente de qual você escolher. É bem pequeno, bem pequeno. E se a gente quiser usar só algum também, ele dá. Só algum dos módulos, né? Ele dá o endereço aqui do CDM para a gente usar também, tá? E aqui é uma coisa que, com certeza, pode ser o que faça esse projeto, fora esse arrui ser bem feito, né? Faça esse projeto explodir rapidinho, que é o YY Skin Builder. A gente consegue, direto aqui, ó. Aqui ele dá um exemplo de tudo que a gente acabou de ver. E a gente consegue configurar um esquema de cores aqui, direto pela ferramenta. Não só o esquema de cores, mas como os elementos se parecem. Então, por exemplo, eu vou aumentar aqui, tá? O border radius dos meus elementos. Eu vou aumentar. Pode ver que os elementos estão ficando redondinhos, ó. Por exemplo, dá um foco nesse botão aqui, ó. Vou diminuir. Olha só o que vai acontecendo lá, ó. Tá vendo? Então, a gente pode nos considerar. A gente pode configurar a taxa de contraste. Ó, pode ver. Automaticamente. Bem legal. A gente pode comprar um pad horizontal, ó. Pode ver que tudo está crescendo. Pode configurar um pad vertical. Né? Tudo isso aqui são facilitadores pra gente, né? Muito interessante. A gente pode aqui, ó, editar o esquema de cores global, tá? Então, ó. Vou querer uma coisa verde. Vou querer uma coisa mais amarela. Então, é possível editar, tá pessoal? Muito legal. Aqui dá pra gente... Uma cor mais clara, mais escura. Fica muito, muito legal. Olha só. E aqui a gente consegue ver o preview de como as coisas estão ficando, né? Pra ver se é isso mesmo. E, fora o global, a gente pode editar alguns elementos também. Por aqui, quer ver, ó. É... Onde é que era, rapaz? Aqui, ó. Esquemas, ó. Aqui tem os que são os pré-definidos, né? Aqui em cima, tá pessoal? Esquemas, ó. Então, a gente pode criar um customizado aqui. E ele vai dar essas opções pra gente customizar cada parte. Então, por exemplo, vou pegar isso daqui. E vou alterar o view aqui, a saturação, o lightness. Só de algum... Só pra eu ir montando uma paleta personalizada, tá vendo? Olha só. O que esse elemento pega? Aqui, tá vendo? Ó. Aí já posso personalizar. Essa outra parte aqui, vamos ver. Ó. Deixa eu subir aqui pra dar uma olhada. Já é o readerzinho das tabelas. Então, já posso brincar um pouco com isso. Já posso pegar aqui, clicando na rodinha de cores, tá pessoal? Já posso pegar aqui, ó. Que é... O que que é isso? Uai, o que que tá mudando aqui? Não sei o que tá mudando. Mas tá mudando. Enfim, dá pra customizar aqui trechos específicos. Dá pra gente aqui, como a gente viu na Abstyle, pegar o global. E dá pra gente pegar e customizar trechos específicos, né? E escolher quais itens aqui. E tá o código. Tá o código aí. A gente pode colocar uma classe personalizada, né? Que seguindo o... 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 O SMEX, né? Que ele usa. Se usa dessa maneira. A gente vai colocando uma classe, vamos dizer assim, em cima da outra. Então, por exemplo, ele tem a classe Pure, aí depois vem Pure Skin, aí depois é Pure Skin e Mining, por exemplo. Pure Skin, o que você quiser, que aí você coloca as três classes juntas no elemento que você quer, e o elemento vai ficar com aquela aparência, porque as regras vão sobrescrevendo umas às outras, entendeu? Então, aqui ele mostra também a atitude de qualidade, algumas coisas possíveis de se fazer com ele, aqui em Layouts. Que a gente pode ver alguns exemplos, né? Por exemplo, um exemplo aqui de uma landing page, vamos abrir aqui. Olha que legal, hein? Bonito, 100%, muito bom. Vamos usar aqui de novo, como a gente viu, que dá pra fazer aqui. Vamos redimensionar aqui, olha só que legal, ele já vai mexendo com a imagem, aqui também, ele já vai adequando, responsivo, né, pessoal? E aquele negócio que é abaixo de 7,67, ele já coloca 100% aí na viewport, isso é configurável, obviamente. Olha só que legal, aqui em cima daquele menu, né? Bem interessante, bem interessante. Uma galeria de fotos aqui, uma sugestão, né? Fica bonito também. Olha só, vamos dar uma redimensionada pra ver, ó. Fica legal, olha só. Aqui já pega aquele 100%. E aqui um exemplo de uma interface pra um sistema de e-mails, né? Olha só que legal, muito bonito. Legal. Vamos dar aquela redimensionada. Olha só que interessante. Aqui ele já jogou pra cima, ó. Pra olhar quais os contatos, né? Enfim, alguns exemplos do que é possível fazer com o Pure. E, com certeza, pessoal, esse é um projeto que começou agora e vai muito, muito pra frente. É só o começo, então, com certeza, vai haver novidades aí pela frente. Muita coisa nova vai vir. Vai ser aprimorado, né? Depois eu coloco aí o link, além do próprio Pure, aqui, do repositório no GitHub. Quem quiser dar uma contribuição aí, fique à vontade, né? Bem legal. E tá aí. Esse é o Pure, pessoal do Yahoo, tá de parabéns. Mais um projeto bem legal. E é isso, pessoal. Fiquem de olho no Pure. Dê uma olhadinha no Smacks, que é muito interessante também. Principalmente se você quiser começar a mexer aqui com o Pure também, pra fazer direitinho, né? E é isso, pessoal. Foco em mobile, web design responsivo, que o futuro é agora. Tá certinho? Então, mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê pela web. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí